Eae DJ Luan PJ Cê gra-cê gracinha porra Porra Cê gracinha porra O DJ LIA ta ostentando beat porra O ostentando beat porra O S vai O Lati bersской B pull B pull B pull B pull B pull Fica de quatro Fica de quatro E vai toma 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 Fika de c Fica de c Fica de c Fica de c Fhi Fica de quatro E vai tomar IORI Ô piranha Aceita Ô piranha Aceita Que troca de lança tu ma la panca inteira Que troca de bala tu ma la p greveira De trocar de lança, tu meia na pique inteira De trocar de bala, tu meia na pique inteira De trocar de lança, tu meia na pique inteira E aí DJ Luan PJ Sem gracinha porra Sem gracinha porra Sem gracinha porra O DJ LIA tá ostentando o beat porra Ticajik Ticajik Fica de 4 E vai tomar Vai tomar Fica de 4 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e vai tomar Ô piranha, aceita Ô piranha, aceita Que troca de lança tu mama a banque inteira Que troca de bala tu mama a própria inteira Que troca de lança tu mama a banque inteira Que troca de bala tu mama a própria inteira De trocar de lança tu mama pra quem queira